You feel the sunshine, doesn't brighten up the day Don't you feel the sunshine, you just need to run away Meet a boy Fala aí galera, beleza? Tá aqui o Fala Troxai e hoje eu estou aqui com o último episódio de Mortal Kombat 10 Do nosso queridíssimo modo história Então galera, já deixa o like, se inscreva Caso seja novo por aqui E não se esqueça também de me seguir nas redes sociais Facebook e Instagram Principalmente entre o nosso grupo do Discord Porque lá é onde eu estou mais ativo É onde eu mais converso com vocês Vamos lá no grupo do Discord Me encha, me encha um saco Porque eu sou, eu sou muito bem Eu, eu converso bastante com a galera lá, tudo bem? Vamos lá Vamos lá para o último episódio da série de Mortal Kombat 10 Se querem mais Mortal Kombat no canal, já sabem Então é isso Depois dessa série não vai ter Mortal Kombat por um longo período aqui no canal Porque? Porque eu ainda preciso consertar o meu PC para ter algumas coisas novas de Mortal Kombat para vocês É uma série de Mortal Kombat 9 e vai ter que esperar Eu vou ter que deixar no forno um pouquinho, tá? Então vamos lá Chega de enrolação Modo história Vamos lá Continuar da onde a gente parou Já sabe Já sabe Não sei o que vocês, mas o Armando Você gosta de coisas estranhas? Desgraça da luz. Vocês são o rei do meu peito. DUTOR! Vocês lutaram juntos por suas dificuldades. Guerreiros menores poderiam se saírem tão bem. Obrigada pelo mestre. Eu ficaria aqui para expulsar contra o campo. Avance até o Templo do Céu. O destino do teu terreno está em suas mãos. Vamos lá, Cassie Cage! Quando o mando cair, nosso caminho para a vitória estará em terra. Avise a Lorde de Norte que o Oni e o Oni estão prontos. Ao comando dele, devemos lançá-lo para o terreno. Encontrou o portal do Oveida e para os céus? Sim, mas suas defesa não podemos passar a volta. Isso é isso, Cassie. Depois de quando o terreno está disponível, devemos concluir a punida do seu povo de Shinox. Invadir os céus e extrair os teus dos ancestrais. Vem, vem. Deviar contra os céus? Se Shinox pode derrotar os teus dos ancestrais? Entendi. Entendi. Tão legal. Relacionado desse jeito. Seremos todos escravos dos sábados se não conseguirmos fazer isso. Vamos, vamos. não, não. Se você se juntarás, e eu vou te dar uma criação adequada. Vamos lá, agora eu não posso apanhar de mulher bonita, porque eu sou a mulher bonita. Ai ai. Opa! Tava com saudades de eu dizer isso, né? Ai ai, porque que ninguém assiste meus vídeos? Falou coisas tão engraçadas, eu tento ter carisma, mas não dá. Eu não vejo ninguém fazendo piada comigo. Pô, deve ficar difícil. Deve ficar quieto. E sim, obrigado muito aos 170 inscritos. Sério, eu sou muito grato a vocês. Pena que não estou podendo agradecer. Mas obrigado. Obrigado muito aos 170 inscritos. Sou muito grato a vocês. Só cheguei até aqui por causa de vocês. Se não fosse vocês, eu já teria desistido desse canal desde 2019. Mas hoje eu estou aqui, de pé. Não, não, não. Não, não, não. Que Deus me levou. Vou lembrar de vocês. Afaste-se, princesa. Você acha que palavras podem envolver. Obrigada pela ajuda. De nada. Vamos logo, mochas. Não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inclusive, galera, eu não tô podendo trazer a DLC pra vocês de Mortal Kombat 11, porque eu não tenho dinheiro pra comprar a DLC. Me desculpem. Mas quando eu tiver, quem sabe? Tchau, tchau. 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 O que é isso? Porra, é uma das personagens que eu mais odeio, às vezes, se você mora com a Femme Batista. Quem gosta dessa personagem? Achou ela nojenta, sacana... Ih, vamos parar de falar disso, por favor. Você é um inseto? Eu sou Parabéns. Essa frase seria muito mais impactadora se não tivesse a voz da Peach. Se quiser pegar, vai ter que passar por mal. Se quiser pegar, vai ter que passar por mal. Se quiser pegar, vai ter que passar por mal. Este é o que eu fiz, disse que me desapego. Uma boa forma horrível. E tudo é agora. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Eu sou desgraçada! Que a nossa família mesmo! O poder de seu pai não vai soltar vocês! Eu dou a mínima chance e sobruger! Jo já falei que a Mitch é uma péssima dubladora? Todos falam? Shinnok é muito apelão Sei disso Eu joguei algumas vezes no modo arcade Só pra ver como que é Oh meu deus Que chato Ai desculpa, ai vocês me desculpam galera Mas eu vou ter que ficar mais uns 10 minutinhos pra essa luta Oh que chato Muito difícil Eu já moro Eu vou ter que ser o seu primeiro Deixei Tô Boa 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 Tchau! 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 Um pouco mais bolas! Tchau! Eu só queria mostrar pra vocês o Fatal Bomb, o... Fatal Bomb não, Fatal Bomb é coisa de Mortal Kombat 11, X-Ray Da Cascade Eu joguei por tanto tempo Mortal Kombat 11, que eu até to confundindo as coisas E aí E aí E aí Oh 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 Hey Foi você? Legal Cassandra, Kate Coloque-me no Jinsei Que? Mas isso vai te matar Preciso ser purificado Depressa Que? 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 Ele está vivo? Por pouco Vou ajudá-lo Ajude seu pai E pensar que eu me preocupei quando você começou a namorar. Tem medo que eu fique com alguém como você? Divertida, bonita, salva o mundo. O meu trabalho aqui está terminado. Por aqui. Aqui. Isole Shinnok e devorá. E traga um médico. Vamos te ajudar. O socorro está acabando. Você devia ter visto a Kies. Ela deu uma surra no Shinnok. Eu acredito. E você? Fez um ótimo trabalho com seu grupo, Johnny. Você ouviu isso, Kies? Ela me chamou de Johnny. Eu percebi mesmo. Eu sei. Eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.